Sonic Ramon Estamos aqui Diretamente de Kobe Japan Directly from Kobe Japan Aí ó Consegui aqui No Return To Castlevania Dead Cells, né, que é o nome do jogo, né This is the game So References to Hollow Knight Até conectado com vários jogos Com Hollow Knight, que tem esse Pure Nail Aqui Então, sobre esse jogo Que eu vou falar, você tem direito Uma corrida só, uma corrida Eu que tô começando Aqui, olha aí Castle, outskirts Dracula's Castle Então, tem esses dois estágios Two stages E daí depois Conforme você conseguir As roupas adequadas Ou O que Estiverem pedindo lá Como eu já abri a porta do castelo Da primeira vez Já tá aberto Mas Tem várias coisas que você pode fazer Pra poder expandir os estágios Que são enormes Enormes Esse aqui é o maior de todos Então, a única coisa que nós temos que fazer é continuar indo e indo e indo e indo e voltando de novo Wow Man E daí, por exemplo, nesse Daqui do Drácula Eu já sei que Tem um lugar que você tem que ter aquele poder de Quebrar a plataforma Que é esse aqui Que é onde eu caí Arrigaçando E eu não tenho Então Já sei onde pegar Mas eu Quis vir aqui E eu E eu Com Com o negócio do Hollow Knight Do Hollow Knight Actually, I have a necklace With This Pure nail Here I have a necklace You guys can find On Amazon Você pode encontrar Na Amazon Eu tenho um Baratíssimo Encontrei um colar Desse Do Da espadinha Do Hollow Knight E eu ando com ele no pescoço Sempre Muito bom Somewhere else Mas então Pra entrar no Por exemplo Ver aqui pelo mapa Pra entrar Na parte do cast Você pode passar Uma vez só Por rodada Até morrer It's one run Till you die It's just one run That's all you have After you die You start again You gotta try to unlock Those places But with the Required abilities Of course Com as Habilidades Que No caso São É Pedem pra você ter No caso Pra você passar de fase Mas It's just one run Então é uma vez só Que pode passar por aqui São dois estágios Dois estágios E Uma chance Né E aí vai Tá aí Vê que não dá por aqui Vai voltar Já Ah Please We Cannot Go back Oh What's Going on Here Something Must Be Wrong Tem isso também Tá preso Pode ser Pode ser também Ok Found Ok Right É Não tem erro Não tem erro Entrei a estágio No problem If you get in a stage There's a That's a way out Absolutly Né That's a good thing Mas eu esqueço Que é só uma corrida Uma corrida Pelos dois estágios Passou daqui Passou daqui Passou daqui E aí Aí Já Eu morri aqui Logo depois Isso aqui Eu morri aqui Então Foi isso Então eu passei Então eu passei Do castelo Quero No castelo Dracula's castle And then The Defiled Necropolis Depois as Fractures, Shrines, e isso é quando eu morri. Então eu tive que começar novamente, mas é isso. Mas eu downloado todos os DLC, tipo, dessa coisa. Eu baixei todos os... Que eram só 10 dólares também, né? Toda a DLC e tudo isso é tipo 10, 11 dólares, sabe? Eu totalmente recomendo vocês a fazer isso, é tipo... É uma alegria, sabe? É ótimo, sabe? E a coisa mais engraçada é que às vezes você vai num lugar e... Você tá ali num lugar e tem conexões com outros jogos, com... Hollow Knight, com Sho... Shovel Knight, então tem conexões com... Com vários outros jogos, né? Os conexões... Tem muitas referências e conexões com muitos diferentes jogos, sabe? Shovel Knight, Hollow Knight, então... Tem tantos jogos, sabe? Não. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. E isso é o que é isso Stay connected, download this game Com certeza, baixa esse jogo Baixa esse jogo porque é... Baixa esse jogo que é muito bom Muito bom mesmo Valendo muito a pena Diversão garantida E a música que é muito fenomenal Todas as músicas do Castlevania Só do Castlevania tem 51 músicas Only from Castlevania 51 new songs 51 2 stages, 3 bosses And hundreds of New features Clothing, things to wear Um monte de roupa Um monte de coisa, you know Corr E aí E aí E aí Obrigado por assistir!